Boa tarde pessoal, boa noite, mais uma vez eu sou o Júnior do criador do JR de Piratininga e esse vídeo é a parte 2, 1 da sequência de onde nós paramos. Nós paramos dizendo em como você vai adquirir a ave, o criador que você vai buscar essa ave, como vai ser. E como eu pego bem filhote e prato na mão, vamos dizer assim, então eu disse como eu faço até chegar o momento que você adquiriu a ave, trouxe a ave para sua casa e deu continuidade ao que era feito no criador, certo? Partindo daí o seguinte, vamos lá, os filhotes estão aprendendo a comer, aprendendo a se virar. Eles, assim, é normal, eles serem um pouco mais assustados, tudo para eles, é diferente, eles estão iniciando a vida e tudo. Então, o que eu indico? Eu não gosto de gaiola muito pequena, eu acho muita covardia. Então, geralmente eu utilizo gaiola para parmos, eu uso a gaiola número 5, essas que vocês estão vendo aí atrás, é a gaiola que eu costumo utilizar, são gaiolas número 5. Vou só agitar aqui, a gaiola número 5. Ela não é tão grande, ela também não é tão pequena, então, assim, mantém, é, muito maior, bem maior do que isso, eu não gosto. Porque, assim, o pardo começa a debater e uma gaiola, ele vai, assim, incentivar ele a ficar mais assustado. Então, essas gaiolas, você manuseia, o pardo às vezes fica assustado, tudo, mas ele vai se acostumando e com o tempo melhora. Com o tempo, o pássaro está manso, o quanto maior sua gaiola, o melhor é. Aí, você está, você tem que começar a prestar atenção na seguinte situação, você adquiriu a ave. Sobre o curió, é da seguinte forma, pelo menos eu interpreto dessa maneira. A genética, no meu ponto de vista, é 10%, no canto praia clássico. Ah, mas eu discordo, eu isso, aquilo? Bom, amigo, é a minha opinião, parece legal se você discorda ou não, mas é a minha opinião, a genética é 10%. Outros 10% é o CD que você toca. O CD com aparelho e alto-falante. Certo? Certo. 30% é o seu manejo, o seu ambiente, é onde você mantém a ave, é a forma que você maneja essa ave. 50% é o pássaro, é a personalidade do pássaro, é o que o pássaro quer. Por que não adianta ter a melhor genética, ter o melhor aparelho, ter o melhor manejo? Se a ave não quer cantar, se a ave não quer cantar direito, se ela quer brincar, se ela quer, como se diz, só ficar rasgando, se ela quer. É uma opção dele, não tem como você obrigar a fazer o que você quer. Então, tudo isso somado, a sua parte é 50%. A genética que você escolhe, os aparelhos que você utiliza e o seu manejo, incluindo ambiente e coisa e tal. 50% é dele. Então, certo? Vai depender do pássaro e de você, com certeza. Partindo disso, você escolheu bem sua ave, tudo bem, trouxe para sua casa, escolheu a gaiola, tem uma gaiola boa. Eu faço da seguinte forma, eu mantenho os pássaros em uma gaiola do lado da outra, sem divisória nenhuma, por mais ou menos, vamos dizer aí, uns 4, 5, 4, quase 5 meses. Porque você, o que acontece, as aves ficam vendo uma a outra, uma bem na cara da outra, digamos assim, eles vão ter menos disposição para cantar, então eles vão ouvir mais e cantar, querer cantar menos, cantar na verdade não, porque eles só choriam. E o que acontece, são aves mais calmas, porque se ele está vendo um outro ali, ele já está acostumado com essa situação, porque o canto praia clássico, você não consegue trabalhar com uma ave que é nervosa, uma ave que é assustada, uma ave que tem muita fibra. É difícil você, assim, ter um bom clássico, uma ave com muita fibra, entendeu? Porque quando ele fica agitado, quando ele fica muito assim, ele costuma errar, ele começa a tropear novas e tudo, então é umas aves mais tranquilas, mais serenas. Fica dessa forma, aí eles começam a chorrear, tudo, no entanto, isso daí com o tempo vai aumentar. A partir desse momento, eu coloco a capa, porque eu coloco a capa, eu coloco a capa, eu já costumava com a capa, porque você vai precisar manusear ele, vai precisar levar ele de um ambiente para o outro, e tem que estar sempre incapaz, para não assustar e coisa e tal. Eles com a capa, igual está aqui, sempre com a parte da frente aberta, você consegue começar a frequentar mais também, você vai ver que eles ficam um pouco mais calmos. Aí eles dão um acalmado. Quando você chega no recinto, você vai conseguir, aí que eles estão mais tranquilos e tudo, muitas vezes costumam parar para cantar. Logo depois desses meses, desses três, quatro meses de vida, mais ou menos isso, a ave vai querer entrar na munda de perna. Nesse momento eu fecho as capas, mantenho tudo fechado. É bom até para, porque quando você não tem muita, assim, não pode ficar, está sempre ali junto com eles, toda vez que você, por exemplo, eles ficam num quartinho. É igual aqui. Ficam todos eles nesse quartinho, que no caso aqui em casa é um quarto que eu tenho na frente de casa, separado da casa. A porta é dividida com a rua, tem uma curtinha e tudo, mas você vê que, inclusive aqui, apesar da lâmpada de dentro ficar ligada o tempo todo, conforme o sol aumenta ou reduz a luminosidade, você dá para perceber até mesmo no vídeo, ficando mais claro, ficando mais escuro, mesmo com a luz ligada, o tempo que fica o dia inteiro. O seguinte, como você começa a fazer isso daí, a ave, às vezes você chega aqui e ela se assusta com você, então ela para de churriar, você não consegue acompanhar o que está acontecendo. Já quando você fecha a capa, você consegue acompanhar, você consegue entrar, não ver aqui, né, por exemplo, onde eu estou, e você vai ver, tá, aquele colhão está churriando, aquele está começando a marcar notas, você consegue administrar melhor. Partindo disso, a ave começou a churriar, certo? Algumas aves, elas, vamos dizer assim, elas têm mais vontade de cantar do que outras, elas são mais desesperadas, vamos dizer assim. É, inclusive, um dos filhotes, esse que está aqui à esquerda, na capa branca, eu estava tratando dele na mão ainda, uma ave que ainda não tinha nem 20 dias, mas queria sair cantando. Entendeu? Ele começava lá, eu escutava uma coisa e ele queria cantar, ele começava a gritar, né, né, só churriar, porque churriar tranquilo, baixinho, estava de boa, só que ele começava a gritar, e querendo cantar, mas não saia nada aí, e querendo, e querendo, e querendo. Parou, né, trouxe para cá quando eu só comecei sozinho e ele continuou nisso, tanto que, por exemplo, se eu viesse tratar deles à noite, algum dia que eu não conseguia estar aqui durante o dia para tratar, ao assim que eu ligava a luz para eu começar a tratar, ele já começava a gritar. Não está certo, você não pode permitir, entendeu? E ainda mais junto com outras ave, se ele estivesse sozinho eu até permitiria. Mas como tem outras, ele começa a atrapalhar o desenvolvimento dos outros pássaros. O que eu fiz, tirei ele, levei para o quartinho que eu tenho no fundo, mais tranquilo, um pouco mais escuro, mantive a capa fechada, coloquei a caixinha de som lá, do certinho, e deixa tocando, o mesmo alto-falante, o mesmo aparelho, o mesmo CD, tudo igual. Mas só para ele, né, sozinho, mais escuro, mais tranquilo. Ele foi acalmando, foi melhorando, foi ficando mais tranquilo. Então, a partir de, vamos dizer, duas, três semanas, eu já percebi que ele estava churriando, mas churriando normal, igual os outros, querendo marcar nota, trouxe ele para cá de volta. Acabou a gritaria, acabou a loucura de sair para cantar. Ele está aprendendo essa etapa em que o pardo está começando a churriar, que o pardo está começando a marcar nota, que o pardo está começando a cantar. Não é a hora de ele incentivar eles, ou manter eles incentivados a cantar. Porque, assim que ele começar a achar que dá para cantar, ele vai cantar, mesmo que ele não tenha aprendido tudo. Então, ele tem que ouvir mais e cantar menos. Nesse período. Não puxa o pardo de forma alguma para cantar. O pardo está churriando, o cara pega ali, ó, esse vai ser bom. Pega o pardo na mão, coloca para fora, puxa para todo mundo ver, ó, esse daqui vai ser bom. Faz o vídeo. O pardo churriando, começa a marcar nota. Incentivando o pardo a cantar. Amigo, pode dar certo? Pode, mas é muito raro. E você vai incentivar o seu pardo a cantar de forma precoce. Ele vai cantar antes do tempo, ele vai cantar faltando notas. Não é o ideal. Não é o indicado. Então, não faça. Certo? Essa é a minha opinião, claro. Respeito aos demais, coisa e tal. Mas é a minha. Beleza. O pardo está ali no ambiente. Você está mantendo ele tranquilo. Agora ele está empapado. Ele está ouvindo o CD. O ambiente, o ambiente tranquilo, o ambiente sereno. Entendeu? Não é um lugar que fica entrando e saindo gente o tempo todo. É eles. Um escutando o outro. Ele vai escutar um pardal no canto do lado de fora? Vai. Só que se tem outros aqui do lado, chamando e tudo, o CD tocando certinho, ele aceita o CD, tranquilo. O que acontece? Não vai ser problema. Outra coisa. Aqui, a porta da frente é de vidro. A de trás, ela também tem uma parte que é de vidro e aberta. Então, eu coloquei uma tela bem fininha para outras aves não terem acesso à gaiola dos meus pardalos. Por que isso? Simples. Um pardal tem doença. Um pardal tem piolho, agro e hiena em situações. Não é indicado um pardal posar na gaiola do seu pássaro. Cagar na gaiola do seu pássaro. Entendeu? Isso é, assim, é totalmente convidicado a trazer doença para o seu pássaro. Então, outras aves não têm acesso aonde o seu pássaro está. Por um motivo óbvio, não tem necessidade de você deixar. Então, aqui é beijo, é do curió. Outra situação. O ambiente. Tem cortina. Tem móvel. E algumas outras coisas. Porque o quarto que é vago, só tem a gaiola ali. Quando você fala, ele dá erro. Isso não é bom. É fácil que vai aprender a cantar com retorno ou coisa do tipo. Tem, né? Não é mais indicado. Então, eu indico ficar em um cômodo que tenha móveis. Um cômodo que tenha uma cortina, um tapete. Entendeu? Para o som não ficar ruim. Bom, o que mais? Vamos lá. Adquiriu o pássaro. Você tem seus pássaros ali. Tranquilo. Tira para tratar. Com calma, com tranquilidade. Como que você vai tratar? Bom, é uma árvore. Ela precisa... Na natureza, ela come de tudo. Em certas épocas, é mais um alimento. Em terminadas épocas, é outro alimento. No cativeiro, você consegue fazer da forma que você quiser. O que eu uso? Uma mistura de sementes. Eu não deixo de dar sementes momento algum. Tá? Partindo daí, uma mistura de sementes boa, de qualidade. Alpom. Por que você utiliza Alpom? Porque eu já usei Alpom. Porque eu já usei a... Acho que Zou, alguma coisa. Eu já utilizei a Nutrópica. Só que, a que eu tive melhor aceitação. E melhor resultado, de certa forma, digamos assim. Foi com Alpom. Então, eu uso uma... Uma mistura boa. Uso Alpom. Uso Mineral. Sem. Isso é o que está em todas as gaiolas. Sem. Mineral. Alpom. E uma mistura de sementes. Qual é isso? Bebedouro. Todos os dias você deve trocar a água. Mantenha uma água limpa. De preferência, dois bebedouros. Se você trouxe o seu curiódio, um criadouro, e ele explicou qual bebedouro ele usa. Agora, se não, você usa dois. Aqui, por exemplo, tem gaiola que eu uso escuro, tem gaiola que eu uso claro. Assim, eu uso um de cada cor. Por exemplo, assim, eu uso um escuro e um claro em todas as gaiolas. Você vai ver. Tem os dois tipos de bebedouros em cada gaiola. Por que? Para o pardo acostumar. Porque, de repente, um amigo adquire um pardo com a gente e esse pardo não toma água e o pardo morre. Ah, mas o pardo morreu. Eu não sei o que aconteceu. Não tomou água. Porque aqui, se eu usar o bebedouro transparente, eu vou sacar o seu escuro, o pardo não está acostumado. Ah, mas não é sempre que acontece. Mas pode acontecer e não vale a pena o risco. Então, eu uso dos dois. Porque, de qualquer forma, aqui, chegando na casa de qualquer pessoa, ele vai tomar água. Fora isso, a banheira, a água, 4 quilos de vinagre de maçã. Vinagre mesmo, não aquele agrinho que tem álcool. O vinagre puro de maçã. No caso, eu utilizo o da Belmonte. Vinagre de maçã da Belmonte. Eu indico, porque eu venho utilizando. Nunca tinha problema, nem nada do tipo. E é bom. Comeduro. Eu gosto do comedor externo, aquele tipo K2. Você vai achar na Horizonte Petstorm. Por exemplo, aquele comedorzinho que você coloca pelo lado de fora. E tem duas aspas que entram na gaiola. Por quê? É higiênico. É prático. Quando você coloca dentro do coxinho, aqueles coxinhos que tem ali na parte da gaiola. A ave defeca dentro da gaiola. A ave suja aquilo dali e continua comendo. Então, eu não acho agradável. Ah, mas ela pode também defecar no externo. Pode, mas é assim, reduz muito a probabilidade disso acontecer. Então, eu utilizo dessa forma. Eu vou mais pra frente. Acredito eu que eu vou pegar uma gaiola. Vou mostrar pra vocês. Cuidando, limpando, tudo. No entanto, hoje, mais assim, explicando mesmo. Mais falando sobre como deve ser. A questão agora é a seguinte. Doença. São aves que tem uma, assim, uma harmonidade não tão boa, dependendo da forma que você utiliza. Que você mantém. Então, você tem que ter certos cuidados. A higiene é essencial. Você tem que manter suas gaiolas extremamente limpas, bem cuidadas. O ambiente que eles se encontram também tem que ser um ambiente limpo. Um ambiente bem cuidado. Porque uma ave doente, além de você perder, o que pode acontecer, muitas vezes acontece, você contamina as demais aves. Então, o ideal é cuidar pra não perder. Esse é o ideal. Bom, partindo daí, agora, a seguinte situação. O pardo tá escutando o CD e o pardo tá começando a marcar notas. Você tem que identificar por quê. Por exemplo, o CD começa a tocar. Ele tem início, meio e fim. Aí, ele começa as batidas do Tito, Ite, Tec, Quinto e vai indo. As batidas de praia. Aí, um pardo seu começou a gritar, você se empada. Você não mantém junto com os outros. Você tenta tampar ele pra ele manter mais calmo, pra ele ficar mais assim. Agora, o seu pardo tá marcando nota. Você percebe que ele tá dando entrada ou que ele tá batendo praia, mas tá mais ou menos ali encaixado no que deveria ser. Você pode manter ele junto com os outros, não tem problema. Ele tá certo, ele tá indo bem. Não vai atrapalhar. Agora, um pardo que você tá com ele ali. E, no entanto, por exemplo, o campo começou, o pardo começa a marcar. Só que o pardo, ele começa a bater praia. Então, ao invés dele, por exemplo, churriar, tal, 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 tal. E bater praia e continuar. Não, ele começa, ele bate praia. Churria, bate praia. Churria. Tá errado. Porque você vê que ele tá encaixando as notas de forma errada. O ideal já é, não vou desistir do pardo. Não. Isolar o pardo, colocar ele em um outro ambiente. Porque o que acontece? As notas não estão sendo encaixadas. Agora, o pardo começou, ele tá com sua marca nota, mas ele deu entrada, ele vai churriando, bate praia, tal, tal. Ele tá normal. Ele tá fazendo na sequência correta. Então, você mantém o pardo. Você não precisa mudar o pardo de ambiente. Entendeu? Porque, às vezes, você pode atrapalhar o armamento dele. Então, você mantém e fica tranquilo. Não tem erro. Não tem porquê dar errado. Certo? Bom, rapaziada, então, por enquanto, esse vídeo. Eu vou fazer próximos, agora, pontos toques. Só que por conta do tempo que tá levando. Pra não ficar muito extenso e acabar, né, ficando um pouco complicado até pra colocar mesmo no YouTube, como eu não tô editando. Eu vou cortando e continuo o assunto no próximo vídeo. Muito obrigado por enquanto.